Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Quero saudar aqui todos os nossos irmãos e irmãs parlamentares, assessores, imprensa, mesa, segurança da casa. Mas hoje minha saudação, pastor Toniel, ela é muito especial para alguém que faz parte do nosso dia a dia aqui no plenário da Assembleia, que presta um serviço maravilhoso, deputado Eduardo Braz, senhores deputados, que são os nossos taquígrafos, que estão aqui à nossa direita. 3 de maio, dia nacional do taquígrafo. Parabéns e muito obrigado por vocês fazerem esse serviço de tão excelência para nós, deputados. Vocês são responsáveis de levar lá para fora aquilo que nós falamos nesses microfones. E vocês, os senhores, que fazem tão relevante serviço, nós do Parlamento Estadual queremos parabenizar vocês. dia 3 de maio, dia nacional do taquígrafo. comemora-se no dia 3 de maio, dia nacional do taquígrafo. Esta foi a data escolhida pela classe, reunida soberanamente em congresso. O primeiro congresso brasileiro de taquigrafia, realizado em 1951, em São Paulo, e promovido pelo Centro de Taquígrafo de São Paulo, para comemorar o Dia do Taquígrafo, iniciativa do gaúcho Odaí Obeche. A data foi excluída porque foi exatamente no dia 3 de maio de 1823, há 170 anos, portanto, que foi instituída oficialmente a taquigrafia parlamentar no Brasil, para funcionar na primeira Assembleia Constituinte. A introdução da taquígrafia no Parlamento Brasileiro deve-se a José Bonifácio de Andrade e Silva, homem de ciência, estadista, escritor, orador parlamentar, o patriarca da independência. Assim se expressou José Bonifácio na sessão Constituinte de 22 de maio. Eu quero somente fazer uma explicação para ilustrar a matéria. Logo que se convocou esta Assembleia, viu sua majestade e necessidade de haver taquígrafos. Eu fui encarregado de dar as precisas providências. Um oficial da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros se incumbiu de abrir uma aula de taquigrafia. E ali uns matriculados trabalharam nesta aula, para que fossem mais assíduos à sua majestade. Queridos, existem pessoas, assim como na televisão pessoal da TV Assembleia, que muitas das vezes nós conhecemos a Elda Borges, a Maria, que aparecem de frente às câmeras. Mas existem aquelas pessoas que ficam atrás das câmeras, os cabomeios, os cinegrafistas, todas as pessoas. E aqui quem aparece são os parlamentares. Mas nós temos essas pessoas que ficam nos bastidores e hoje é o seu dia. Dia do taquígrafo. Parabéns. Que Deus abençoe vocês. Nós precisamos de vocês. E digo mais. Que todas as bênçãos do Senhor possam vir nesse dia para a vida de todos vocês. Parabéns. E para encerrar, senhor presidente, ler a mensagem bíblica do nosso caperania, através do nosso pastor Otoniel, que diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Provérbio 3, 7. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.